Voltamos para o bloco final do nosso programa. Estamos discutindo como técnicas de gestão podem auxiliar o juiz a agilizar a tramitação dos processos. Nossa conversa é com o juiz do trabalho, Ricardo Fiorese. Bem, juiz Fiorese, os tribunais regionais do trabalho em todo o país têm implantado projetos de planejamento estratégico. Na sua opinião, esses modelos adotados estão refletindo as necessidades do judiciário trabalhista? Eu penso que sim, mas essa é uma avaliação que eu faço em tese. Eu acho que o grande desafio nosso na ideia da gestão estratégica é justamente implementar essa gestão. Ou seja, na atividade diária, nas rotinas utilizadas no dia a dia, é eu observar esses principais fundamentos do planejamento estratégico, que são a missão, a visão, os atributos e os próprios objetivos estratégicos. Esse é o grande desafio para poder traduzir, então, os mapas estratégicos em serviços que apontem para uma utilidade maior dos nossos clientes. Muito bem. Para 2011, o Conselho Nacional de Justiça estabeleceu uma meta específica para a justiça do trabalho. E essa meta consiste na criação, em cada tribunal, de um núcleo de apoio à execução. É por aí, Juiz Fereze? Eu penso que sim. A experiência do ano passado, com uma das metas do ano passado, que era reduzir em 10% o estoque de processos em execução, ela nos revelou, ou, para dizer a verdade, confirmou algo que a gente já sabia. Que esse é, para a justiça do trabalho, especialmente, o calcanhar de Aquiles. Então, nós temos grande dificuldade, em várias situações, de concretizar o direito do nosso judicionado, normalmente, o trabalhador. E o que se constata? Por que acontece isso? Porque ou há uma dificuldade em encontrar o devedor, ou, aquela que é mais comum, nós encontramos o devedor, mas não encontramos bens pertencentes ao devedor, que nós possamos transformar em dinheiro. Ou mesmo o próprio dinheiro. Então, qual é a ideia dessa meta? Ela é uma meta estruturante. É uma meta que vai permitir, operacionalizar, por hipótese, outras metas. Eu posso pensar em manter 10% de redução do estoque na execução, mas eu preciso ter uma estrutura. Então, essa meta, ela impõe aos tribunais organizar uma espécie de serviço de inteligência na execução. Para municiar o juiz com instrumentos mais efetivos, especialmente de localização de bens dos devedores. Muito bem. O processo eletrônico está vindo por aí, aqui em Santa Catarina. Já está implantado nas unidades judiciárias de primeiro grau da grande Florianópolis. A gente está se expandindo agora para a cidade de Joinville. Na sua opinião, esse processo eletrônico, ele traz que tipo de desafio para quem administra uma unidade judiciária? O processo eletrônico, é bom que se firme essa ideia, na verdade ele é uma nova base do processo. Então, até agora nós temos o processo em base física, ou seja, em meio papel, aí o processo passa a transitar numa base eletrônica. Os instrumentos que o juiz tem para desenvolver a sua atividade, eles continuam os mesmos, então o que muda é essa base. Por isso que eu creio que o grande desafio é a adaptação a essa nova base. E por que isso? Porque talvez a principal utilidade do processo eletrônico seja automatizar uma série de rotinas do processo em base física que antes eram realizadas manualmente. Então, na medida em que se dispensa a execução de atividades manuais, aqueles servidores que executavam essas atividades manuais tendem a ficar ociosos, sem trabalho. O desafio é justamente esse. É capacitar esses servidores para que daqui por diante eles passem a executar outras atividades. Mas se o número de juízes permanecer o mesmo e o processo caminhar rápido, especialmente até chegar no gabinete do juiz, como é que fica? Exatamente. Aí vem o que nós podemos incluir nesse desafio. Não se precisa necessariamente pensar na necessidade de um número maior de juízes. Eu penso que o que o processo eletrônico impõe é a readequação da relação agentes decisores e agentes processantes nos órgãos judiciários. O que significa isso? Esses agentes processantes são justamente esses servidores que fazem o trabalho manual, que vai desaparecer. O que nós precisamos fazer é com que eles possam virar agentes decisores para que o juiz possa, certas atividades que são, em princípio, da incumbência do juiz, delegar a esses servidores. Então, se a gente conseguir estabelecer uma melhor relação, agora, no momento do processo eletrônico, de agentes processantes e de agentes decisores, na verdade, o número vai inverter. Hoje, nós precisamos mais de agentes processantes. Que tipo de atribuição que poderia ser incorporado, repassado para esses servidores, depois de um processo de capacitação? Por exemplo, chega aos autos, vamos dizer assim, tanto em base física como em base eletrônica, uma certa manifestação de um perito. O juiz não precisa despachar para que se abra a vista para as partes dessa manifestação. Ele pode delegar essa tarefa para os servidores. Então, não transita pelo juiz. O servidor vira um agente decisor. Ele vai dizer, dê-se vista as partes por cinco ou por dez dias. Muito bem. O senhor elaborou uma dissertação de mestrado de 180 páginas que fala sobre a gestão da tramitação processual, que é o assunto que nós estamos falando aqui hoje, nas varas trabalhistas. E, ao final, faz uma série de recomendações para que o trabalho possa fluir da melhor maneira possível. É difícil, né, depois de falar tudo o que o senhor já falou e aqui também agora colocar uma espécie de resumo de síntese dessas 180 páginas. Mas que tipo de sugestão que o senhor extrairia desse trabalho e que pudesse colocar aqui para nós hoje? Se eu pudesse dar uma única sugestão a propósito desse tema, seria a seguinte. Sistematicamente, continuadamente, avaliar as rotinas, os métodos de trabalho que nós utilizamos. Para verificar se é eficácia, se é eficiência e se a efetividade são satisfatórias. Sempre fazer experiências. Nunca conformar-se, nunca acomodar-se. Avaliar a forma como as atividades são executadas e questionar se o desempenho que dali resulta é satisfatório. Se é satisfatório, às vezes ele pode ser ainda melhorado. Se não é satisfatório, vamos fazer as correções necessárias. Bem, Juiz Fereza, o nosso tempo se esgotou, foi muito útil. Muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço a oportunidade de expor esse tema. Chegamos ao fim do nosso programa. Conversamos sobre administração das varas do trabalho com o juiz Ricardo Fiorese. Visite nosso canal no YouTube. Após a barra, é só digitar Justiça do Trabalho SC sem cedida. E você também pode nos seguir no Twitter, no endereço trt__sc. E se preferir, envia uma sugestão de entrevista para ascom.trt12.jus.br Voltamos semana que vem com mais um tema do seu interesse. Até lá! Legenda Adriana Zanotto